Brasil Brasil Rio Flamengo Corrido Rß Flamengo Flamengo Rß Flamengo Brasil! Não se apavora Se na vida Palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem curte você mesmo, amor Segue em frente Não se apavora Se na vida Encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade Demora a chegar Aí é que a gente Não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for não tem que plantar Deus quem é a foda Estrela que tem que virar Regra essa cabeça Regra esse maladeiro Começa no seu irmão Muita calma nessa hora Pode acreditar No novo dia Só vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa cabeça Embora Basta acreditar No novo dia Só vai chegar Só vai chegar Brasil Manda essa tristeza Manda essa tristeza Embora Manda essa tristeza Embora Pode ir Boa Quem nasceu pra vencer Não vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mas o tempo pode fechar Manda essa cabeça Manda essa tristeza Embora Manda essa tristeza Embora Basta acreditar, o novo dia vai ganhar, sua hora vai chegar. Brasil!